Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Alê, seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS. Galera, acabou de sair a manutenção aqui, bora ver junto o que vai rolar. Aquele spoilerzão de brabo da Merlin, a gente já basicamente sabe tudo o que vai rolar, né? Só bora a atualização ali às 22 horas e até 1 da manhã, 3 horinhas de manutenção, muito bom esse horário. E aquela comemoração padrão de 50 milhões de download, vai ter o evento de conclusão de capítulo até o 24.5, acho que a gente não vai ganhar diamante, beleza? Vai ter o evento de conclusão simultânea que é bem legal, o Hulk gigante, a nova Merlin, né? Relíquise da Cobrona e do Cusack e 150 diamantes de Sheikki, bem maneiro. Merlinzinha nova, o capítulo, beleza? Essas aqui são as skins da Merlin que é bem legal. A lojinha ali da Coin Shop, né? Que vai chegar junto com o Banner, vai estar aí esses personagens, Loss de Vênia, Elizabeth, King de Asinhas, The One, Merlin, Ban, Purgatório, Golden Festival, King, Festival Adulto e Diane Festival, tá? Lembrando, pra você pegar cada um desses personagens, você precisa de 3 moedas de festival repetidas, tá? Novo conjunto de artefato aqui, que é de aumento dos atributos de pontos de vida dos aliados de raça desconhecida em 1% e diminui o dano que eles recebem em 2%, tá? Aqui é o nível, tá? Dependendo do nível, é óbvio. 1% é o mínimo, 5% é o máximo, e aqui embaixo é 2% o mínimo e 10% o máximo, beleza? Relíquia da nossa cobrana vai remover debuffs dos aliados e aumenta os ranks de todas as habilidades quando cada 3 aliados usarem uma habilidade ou mais na batalha do Servo, tá? Resumindo na batalha aqui. E a do nosso Cusack, tá? Aumenta o dano crítico do herói em 80%, beleza? Beleza? Um novo herói, ok? Beleza? Pacote pra GamePay to Win, beleza? E... é... tudo pacote, melhoria de sistema, vai ter umas melhoriazinhas assim. É... caixa de descrição, não cobrirá a lista, tá? Pra você ver, né? Legal, melhoria legal. Então, uma melhoriazinha bem simples, galera, tá? Que normalmente rola. Agora, no seu próprio inventário vai estar lá os 20% já, você não vai precisar ir no vendedor pra poder ter o desconto de 20%, que era meio que besteira, né? Você tem que sair de uma aba pra ir lá na outra só pra fazer isso. Isso é muito legal, tá? Uma coisa positiva. Esse aqui vai aparecer os... os... o... o substatus, né? Por exemplo. A gente só via o item e não via quanto ele dava pra gente de... de defesa, de ataque, enfim. Isso é legal, tá? Esse aqui é o evento de check-in da Merlin, que vai dar 150 diamantes, 25 SA, 100 potes de melhoria de personal, tá? A gente tá 15 pigentes e 15 potinhos de vigor, beleza? Tá aqui o check-in. Obviamente não vai ser numa lapada só, vai ser dividido em 28 dias, tá, galera? Sendo que no primeiro 3 dias vai ter logo 60 diamantes pra gente, 2 mutes, né? Bom, em relação ao quadro, você vai ganhar um mute, beleza? Padrão ali de sempre. E... quando você completar todas as missões, que é bem fácil, tá? É bem de boa, vocês já estão ligados. E você vai ganhar esse item aqui pra poder mandar o personagem do level 1 por 90, tá? Não tá... não tem despertado incluído aí, tá? É só level mesmo. Mas aí faz a gente economizar bastante pingente, que é muito bom, meus manos. Esse evento aqui da cartinha é bem tranquilo. No Farm do Orgulho eu vou explicar tudinho pra vocês, tá? Aqui também tem esse evento... Ah, tá. Esse aqui é os itens desse evento aqui das cartinhas, tá? Que vai dar, beleza? Aqui temos o Hulk gigante, que vai dar um monte de skin. Um monte pra quem não tem, né, galera? Aqui. Pelo menos eu já tenho todas essas 3 aqui. A nova pra mim é a Merlin. Caso você ainda não tenha esses aqui, sua chance de pegar, beleza? Lembrando que isso aí é 30 diamantes a menos, tá? Que você teria pra poder deixar um personagem maximizado. Então faça. É bem fácil esse Hulk, beleza? Outra coisa que você tem que dar atenção é esses cards aqui, beleza? De artefatos. Todas essas cards novas é muito importante você pegar, tá? Vai ter umas morrinhas, tá? Basicamente, você pode fazer uma vez ela por dia e pegar um diamante, tá, galera? Muito bom. Opa, vai dar itens aqui de um país 15, muito bom. Aqui vai ser... Ah, tá. Esse evento aqui é bem, bem legal, tá? Basicamente, você já fez o capítulo 19, 20, 21, 22 e 23. Você vai ganhar 5 diamantes, só por ter feito, tá? É muito maneiro. Beleza, galera? Esse evento aqui da Bolsa da Sorte, você pode ganhar até 25 diamantes, mas, cara, a realidade é triste, tá? Você normalmente pega daqui pra cá os itens, pelo menos eu sempre tô sofrendo, beleza? Você pode comprar uma na lojinha de moeda, tá? De amizade, você pode comprar uma, digamos, uma moedinha pra tentar a sorte, beleza? E lojinha do King, hein? Muito importante você dar importância pra essa loja e trocar os itens principais. Também no Farm do Orgulho eu dou aquele toque pra vocês e falo que vale ou não vale a pena, tá? Esse aqui é o lance do evento de conclusão simultânea, que eu também vou fazer um vídeo pra mostrar e explicar perfeitamente como funciona, tá? E aqueles eventos padrão que rola, tá? Aumenta de taxa de super e ultra sucesso ao melhorar herói, aumenta de taxa de super e ultra sucesso ao resgatar equipamento, todos os itens da loja de material estarão disponíveis, aquele negócio de sempre que vai rolando, né? Não é padrão, né, meus irmãos? Novo gruta de treinamento, aumenta o dobro de taxa de queda de caixas de ouro. Nossa, meu Deus, caixas de ouro, sério? E, M, né, galera? Enfim, Hawk Pass com skin nova, skin do Freyr, tá? Muito legal, pegue a skin dele, vai valer muito a pena aí pra quando... Espero que você... Ah, tá, detalhe, né? Só pode pegar essa skin se você tiver o Freyr. Se você não tiver o Freyr, você não pode pegar ela, infelizmente, tá? Muita gente tá perdendo skins aí por esse quesito. Não tem um personagem, não pode comprar uma skin que é muito importante no caso do Freyr. E lembrando que são 90 diamantes que você deixa de gastar, tá? É muito bom. Lembrando, tá? A do Freyr tá entrando e a Tutar Mial Head tá saindo. Então, se você não comprou ainda, compre. Beleza? Essas outras skins aqui são novas, né, aqui da Cobrona, que veio... A gente farmou num boss aí, uma vez. Agora tá voltando aqui no Hawkeye Pass ali, né? Evento de batalha, galera. Basicamente, é isso, tá? Não tem muito mais o que explicar. É isso aí que nós vamos ter. Tá? Muitos diamantes disponíveis. Mais de 200 diamantes, fácil. Se você quer saber quantos diamantes você consegue farmar, basicamente, a partir de hoje até o fim do Banan da Merlin, eu fiz um vídeo. Eu vou deixar ele no card aqui do final pra você dar uma olhada e ver se vale a pena você sumorar nela, se você vai conseguir a quantidade de diamante suficiente pra finalizar o Banan, enfim. Tá bom? Muito obrigado por assistir, galera. Se inscreve no canal, deixa aquele like, abraço e até o próximo vídeo, meus manos. Fui!